Tu tá procurando emprego mas tu não arruma nada Vem pro corte outro, vem pro, vem pro corte outro, vem pro, vem pro corte outro Tudo cheio já te dá vaga, vem pra Lagoinha que o fiel te dá vaga Salário, refeição, o pote, uma glock em rajada Salário, refeição, o pote, uma glock em rajada Vem pra Lagoinha que o fiel te dá vaga Vem pra Lagoinha que o fiel te dá vaga Mano Jota te dá vaga, o Russão te dá vaga, o fiel te dá vaga Pode vir fechar com nós e a tudo dor não passa nada Pode vir fechar com nós e a tudo dor não passa nada Os cuzão da banana não, tão passando mal Os cuzão lá do leal, tão passando mal É só tiro de parafão, é só tiro de parafão, é só tiro de parafão, é só tiro de parafão É só porradão de grock, é só porradão de nove O meiota de trás do muro, o G3 tá buscando o forte É só porradão de grock, é só porradão de nove O meiota de trás do muro, o G3 tá buscando o forte É só labareta de fogo, quarenta quebra outro Se tu entra na vagoinha, sabe que passa sufoco Essa é só labareta de foco, os quarenta quebra osso Se tu entra na vagoinha, sabe que passa sufoco Tu tá procurando emprego, mas tu não há manada Vem pro corte, vem pro corte O checha te dá vaga, vem pra lagoinha, que o fiel te dá vaga Calário, refeição, o pote, uma glock rajada Calário, refeição, o pote, uma glock rajada Vem pra lagoinha, que o fiel te dá vaga Vem pra lagoinha, com o scalp te dá vaga Mano J, te dá vaga, o russão te dá vaga, o fiel te dá vaga Pode viver, chaco, nós é tudo, dor, não passa nada Os cuzão da banana, não, tão passando mal Os cuzão lá do leal, tão passando mal É só tiro de parafão É só tiro de parafão É só porradão de groc É só porradão de nove O meiota de trás do muro O G3 tá buscando o forte É só porradão de groc É só porradão de nove O meiota de trás do muro O G3 tá buscando o forte É só labareta de foco As quarenta quebra osso Se tu entra na vagoinha Sabe que passa sufoco É só só labareta de foco As quarenta quebra osso Se tu entra na vagoinha Sabe que passa sufoco